Estamos aí, para começar, e comeceiçoou, FURIA e MIBR, MIBR e FURIA, o jogo do dia, da tarde, da noite, Brasil em campo, a FURIA vem de Fili, Júnior, Yuri, Arte, Elika, Serato, Brasil, que isso Arte? Brasil, e o MIBR vem de SHC, Yel, Cello, o estreante Exit, ele volta, olha, Brasil, 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 3x4, o Fili, tomou ali bastante dano, a C4 ainda não foi plantada, não tem Smoke, Caio, Boltz, agora ficou muito difícil, para plantar a C4, aí o time do MIBR, Exit, El, Exit, já chega aí no olho do furacão, no clássico, né, teve jogadores aí, FURIA e MIBR... Salve galera, de boa, são aquele que está fortalecendo o canal novamente e está com novidades incríveis para vocês, mais códigos para vocês tentarem a sorte e conseguirem tentar retirar skins de graça, não esqueça de utilizar os 3 códigos da descrição e aproveitar o site completo, muitos skins de CSGO e variados jogos diferentes para vocês ganharem, caso não tenha certo item, você pode fazer a troca no próprio site e resgatá-lo, ou também vender se caso queira, tem vários modos de pagamento e depósito, você sendo o prêmio no site também, rapaziada, você terá diversos benefícios e mais vantagem, soma a case, primeiro link na descrição... Parça ali o Vini, já falei aqui, o Cacerato mata o primeiro, o trade é rápido, é preciso, cai o Vini, o B é do MIBR, C4 plantada, faltando 3 segundos para plantar a C4 e vem o SHC, consegue aqui o Yel com 3, e quer mais, SHC, é o rei do pulinho roubar do taco, o Vini nem vão descobrir que ele estava de revólver, nem clicou, podia ser AWP, não ia fazer diferença, FURIA 1, MIBR 1, agora o Exit acalma um pouquinho, ele está, o Juno já chega na segunda kill, tão preocupado, o Cacerato está preocupado ali com o homem que estava no Moscou, esse Exit consegue equilibrar o Boltalha, leva o Juno, o Exit deu HS varado no Arte, o Arte agora, ó, acaba caindo 3, contra a Yuri, o Yuri não conseguiu aí acertar, MIBR, final do MIBR, era freguês da FURIA, aí, de repente, o MIBR, né, com a lineup que hoje é o plano, conseguiu ganhar da FURIA, na estreia do clássico, aí, ué, e essa flecha? Não flechou, não flechou, e SHC é fortíssimo, parece que o spray grudou ali, nos três jogadores, 5x1, né, tinha flech, velho, eu não entendi, ele podia ter pegado um pouco mais de distância, fazer essa flech para garantir, quiseram aparecer ali na força bruta, os três, não deu certo, e agora, o Boltalha finaliza, só que agora está preocupado, ó, o Cello, ele está no palácio, vem a flech, o Junior já fala que tem jogador no palácio, vem uma bela Molotov lá de trás, vai ter que reposicionar o AWP do time da FURIA, vem Molotov, essa Molotov, ela é lenta, dá tempo tranquilo do Exit plantar, tomou um pouquinho de dano, o Yell é o cara que está ali na ligação, dando suporte, o Junior matou o Cello, 3x2, olha o Exit, olha o Exit, ficou, acabou a bala, ele vai, bracinho, 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 agora, rusham nele, ele consegue mais uma aqui, o Exit, 1x2, Yell contra a Junior, e Cacerato, ele pula de um lado, a C4 nem para ele estar ali direito, ele vai precisar passar, faz ali, ó, não acertou o tiro, ele estava de costas para a ligação, olhando, fazendo a cobertura do Eric, com o buraquinho aberto atrás, velho, já pensou? Ele passa e vai para o Bombe B? Aí, nossa, ia ser, velho, a bagunça ia ser grande, 1 minuto e 30, já caiu, foi 3, a calma que o MIBR estava tendo, agora resolve quebrar o ritmo, acelerar, e nessa acelerada meio aí, para fazer o domínio meio, caiu logo, foi 3 do MIBR, velho, o Art conseguiu levar um antes de morrer, Vini e Yuri levam os outros dois, botalho e SHZ, agora dá uma acalmada, porque o dinheiro da Fúria está bem estabilizado, né, já tem jogador aí com quase 10k, o dinheiro do MIBR não está nada legal, precisa... ué, acabou as balas do Yuri, velho, o SHZ leva o Yuri, tem que tomar cuidado, cuidado, porque o Júnior, ele está de AW, se ele errar um tiro, mas ele não erra, né, ele não erra, ele acaba acertando o Bolt, errou, SHZ, mano, que jogo do SHZ até o momento, 1x1, será que tem, será que não tem? Tem smoke para o SHZ trabalhar, ele vai, tem 30 segundos, ele pode até girar, nossa, e aí ele meio que foi tropicando, hoje, solicitei a segurança, remover os arruaceiros aí do alambrado, velho, 6 Fúria, 5 MIBR, se o MIBR estava embrasada, agora quem está embrasada é a Fúria, porém, olha o round, pistola entrando, velho, tem colete no Exit, no SHZ e no Bolt, se o Iel nem colete tinha, 3 contra 4, o Boltalha tomou um tiro ali, ó, menos 79, o round está bom, vai ter backup do time da Fúria, tem dinheiro para isso, está chegando na reta final do primeiro tempo, lá vem o Art, o SHZ está abaixadinho agora, só esperando para ver se pega alguém, o Art consegue matar o SHZ, tem jogador na base CT, o Exit já foi explotado, Iel mata o Júnior, Rufus, 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 ele colocou, molotovou, flechou, passou, que isso, Art, nossa, você vê, o Art, ele é, cara, olha, o Art, ele é o menino Ney aí do, é muita ousadia, velho, cara, ele é o dono do mapa, ele passou, fez a smoke, aí fez molotov, aí flechou, aleluia, deu tiro na cara, já está lá vivão, e agora adulto Art, né, adulto Art, ele nem foi mais para cima, ele nem foi mais para cima, aqui acabou o Gal, cara, o mapa é mais CT, se a Fúria quer realmente levar esse primeiro mapa a pique do MIBR, ele precisava desse pistol, precisava desse pistol, esse mapa ele é mais CT, velho. Cara, hoje aconteceu, hoje eu tive a, eu descobri que eu ia passar vergonha, velho, a hora que eu chegasse lá e perguntasse quem faz as cartas, eles iam me apresentar o robô, velho, o robô, porque eles iam me apresentar o XY, algum dinamarquês, e, meu amigo, hoje já teve cachorrada do Art, velho, ô, mas é a 7, pra você ver, né, velho? Não, me lembrou muita jogada, inclusive, do Nenê pra cima do Zaiú, né? Nesse mesmo mapa, velho, nesse mesmo mapa, coincidência, alguns vão dizer que não, 3x2, que isso, Vini? Que isso, Vini? Linguiçados? Mano, o Vini, ele tentou, ele... Agora, mais um round armado, aquele round que o Art operou, o round seguinte parece que acabou de tabela naquele, velho. Ó, o Art já nasceu, e aí o Tchelo evita, eu ia falar que o Art nasceu já no L, mas esse round, olha a estratégia da Fúria, a Fúria não veio só com o Art no L, a Fúria veio com o Yuri, e aí o Art morreu, se por acaso alguém do MIBR achar que era só o Art, o Yuri ganhou espaço, ó, não tem ninguém ali pelo aquele lado, o Tchelo que tá na ligação, será que eles sabem que o Yuri já passou pra janela? O Tchelo tá desconfiado, precisa fazer esse round, o time do MIBR, pra continuar vivo, no primeiro mapa. E até o momento tá conseguindo, né? Até o momento aí já foi o Art no L, cai agora o Tchelo, vacilou, o Cacerato não perdoa, vem o Molotov na caixa do Boltz, ali o SHZ, já tem que sair de lá, vai passando o Fini, vai ter flash pra ele? Não vai ter flash? Tem que ter flash. Não, foi abrindo ali, ó, sem flash, conseguiu no duelo matar o SHZ, o Cacerato, Boltalha, velho, ok? É esse o Boltz que você... O Art, todo mundo do time dele morreu 12 ou 13, ele morreu 16, tá ligado? Ele morreu 16, agora 17, entendeu? Então, ele foi o que mais matou, mas ele foi o que mais morreu, e aí ele é punido por jogar pra frente. 3x4, o Vini leva, fica 3x3, é o último round que o Mi BR vai ter dinheiro, caso perca. O Yael tira a cara, olha, o Yael ainda consegue a kill, toma bastante prejuízo, 31 de HP, Cacerato e Vini, contra Yael e Boltz, 48 segundos pra trabalhar, vai ter que conseguir levar de alguma forma esse round aí, o Yael e o Boltz, pra poder continuar a partida. Ó, calma, tem muito tempo, eles vão talvez fazer com que os jogadores do Mi BR achem que eles foram pra B, que é o que o Boltz fez, ó, o Boltz teve que ir lá na base TR praticamente pra ter certeza, nessa daí o espaço pro plant foi feito, o Boltz vai ter que jogar aí primeiro, que ele tem mais vida, lá vem, lá vem, já afovou, areia não tem nada, aqui não tem nada, sanduíche não tem nada, agora eu vou olhar aqui, hum, deu HS ainda, explode na HE, o Yael ele tem, ele consegue dar um tiro, e ele acertou, e tem kit, não tem kit, meu Deus, o Boltz também não tinha kit, nossa senhora, velho, fúria 15, fúria 15, avança, o caminho de rato aí, o Cello consegue a kill, o Yael tá batalhando ali no meio, junto justamente com o Cello, já consegue mais uma kill pra cada um, o Junior chega, um pouco atrasado nesse caminho de rato, 15 a 13, já é realidade o 15 a 13, e aí senhoras e senhores, a gente vai pro round, que pode ser considerado o último round armado, e que vai decidir tudo, porque ficando 15 a 13, vai buscar o décimo, né, eu vi o torcedor da fúria falando, cavo e humilho, o Art leva o Yael, força o round, o time da fúria, o Vini já leva o SHZ também, o Art acabou morrendo, para justamente o SHZ, o Cello devolve 3x3, bomba plantada, pode acabar aqui, o Yuri fez a passagem pra base CT, o Junior já molotova, a parte ali, a saída da jungle, um pouco da ligação, mas vai dar pra sair ali, o Exit e o Cello da ligação, os dois já estão mirando, vão ganhar a parte da cabecinha daqui a pouco, é o Boltz, esse duelo da base CT, o Boltz é a chave do round aí pro MIBR, se o Boltz morrer, acaba, ele sabe disso, vem vindo na calma, o Exit mata o Junior, o Boltz mata um, mata dois, boltalha, haja coração, nossa Cello, eu não sei se o Cello não escutou, não escutou, caiu o Cello, caiu o SHZ, o Bomb A, é da fúria, C4 plantada, 5x2, esse mapa já foi, senhores, nadou, 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 e nada, cara, não teve trocação esse round, deu tudo errado, velho, deu tudo errado, mas aí dá pra falar, né, que jogaço, velho, mano, sendo, FURI MIBR, MIBR FURI é o segundo mapa, a FURI AVENGE, URI ART Júnior, VINI CASSERATO, E o BBR vem, de SHZ, Cello, Yale, o estreante, existe ele, bombalha, Brasil, Brasil, vai segurando, o pistol aí, vai segurando, MIBR, esse mapa, que é uma espécie, de defesa contra ataque, no bombear, o ART inclusive, abriu esses, nossa, achei que ele ia cair, nossa, não parecia que ele ia cair, eu assustei, por isso que o nome do mapa, é vertigo, né, de vertigem, nossa, que susto, velho, já são, duas kills, para a FURIA, uma para o MIBR, o ART está com 11 de HP, o VINI, não está conseguindo matar, o homem da cabecinha, chega o Bolt, junto com o Exit, fortíssimo, Boltalha, conseguiu kills, importantíssimas, e aí, olha o Apoco, olha o Apoco, olha o Apoco, velho, ele está muito louco, vantagem aí, da FURIA, Cacerato, consegue, duas kills, só que o SHZ, devolve, Cacerato, quatro kills, para Cacerato, ele, acaba caindo, o VINI, está perigoso, o IEL, já avisaram o IEL, que tem jogador zoado, o Cacerato, está com 16 de HP, o ART, pouquíssima vida, ele, Cacerato, 5, olha o Molotov, nossa, velho, tentaram tacar fogo, ali no cachorro do ART, o ART, foi para cima, só que, olha o Celo, IEL, que defesa da rampa, duas kills para o Celo, duas para o IEL, parecia que o round, estava bom, o ART, acabou pegando a primeira kill, para cima do SHZ, e o Celo saiu com 1, de HP, já puxou aí, trocou com o IEL, pegou a AWP, o Vini, ele está com a C4, ele tem um sonho, o dinheiro da Fúria, tem bastante dinheiro, tem jogador ali, com quase, mais de 12 mil, que é o caso do Cacerato, então, está com bastante dinheiro, o Vini vai tentar arriscar, tirar a arma, inicialmente, já tira uma W, ele vai sonhando, em tirar as armas, aí, às vezes, é bom nem ter, eu tiro também, lá para o time, principalmente, a parte individual, velho, parece que ele está, treinando bem, velho, que é outra, já é a segunda, que é outra, olha o Celo, mano, o Celo sempre dá dessas, velho, e aí, é só o Júnior, trocação, é na rampa, chega a MP5, o Art estava querendo, fazer essa kill, de MP5, silenciosa, e letal, ele traz ela para jogo, consegue a killzinha dele, o round, é forçado, do MIBR, até o momento, nada deu certo, o Exit está com 3 de HP, voltalha 87, é 5x2, o Cacerato, faz uma flashzinha, dentro da smoke, já vai saindo, para se reposicionar, ninguém quer perder a arma, o round ficou bom, para a fúria, precisa fazer dinheiro, a fúria sabe, que pode fechar, esse confronto agora, é isso que a fúria, é isso que começa a acontecer, é isso que começa a acontecer, tenta, o Art elevado, o Yuri estava junto, cai, mas o Junior, o que é isso o Junior, aí o Junior, velho, o Junior ligou aí, o PC no 220, não está errando nada, velho, não está errando nada, é só tiro bonito, o Vini acaba explodindo, o Exit, é só o Yel, o 1x3, na reta final, o Junior, o Maestro acelerou, velho, está 13 kills já, as últimas kills aí, várias, né, multi kills, nesses últimos rounds, o Yel, ele vai ter que esperar, esses segundos, ver se tem alguém por trás, e ele vai aí, já se encaminhando, para guardar essa W, o loss bônus, está gigante, né, é um loss bônus grande, para o time agora, o MBR, vai ganhar bastante dinheiro, tem que ficar ligeiro, ver o domínio, a Fúria, trabalhando muito forte, para justamente, não deixar espaço, para o time do MBR, e é isso que está acontecendo, esse round, o Yel, ele estava com a WP, que ele guardou, e aí, não deram espaço, para o Yel trabalhar, velho, já morreu o Exit, já morreu o Cello, o Boltalha, está com 15 de HP, eu não sei muito, o que o Yel fez, eu não sei se, seria, o Yel aqui, sem maldade, você tem um minuto, eu tenho um minuto, o Yel, ele tem que guardar, ele tem que guardar, essa W nesse round, velho, porque, ele zerou, no round passado, saca, ele zerou, no próximo round, ele vai ter super pouco, não vai dar, para ele trazer uma W, ele tinha que guardar, velho, agora, agora, ele está lá, 25º round, na tela, e já começa, o Yuri, abre as kills, o Cello, devolve no Arte, ficou com 47 de HP, o Cello, o Yuri, com os kills, saiu com um pouco mais, o MBR, vai brigando, por aquele espaço, da rampa, para poder executar, lá mais para frente, o Yuri, está de AUG, arma forte, ele está, 24 barra 12, velho, 24 barra 12, como o Yuri, está jogando, velho, ué, põe na conta, o fiscal do Yuri, aí, pode botar na conta, nem parece, tão difícil, matar ele, quando acontece, o Junior, já mata o Yel, faz, calma, 3x2, o Junior, erra o tiro, ali, estava um tiro difícil, o Boltal, acaba caindo, é só o Exit, 1 contra 3, cai o Exit, é a estreia do Exit, o Cello, mata o Arte, 4x4, tem jogo, ainda no round, o Cacerato, acaba morrendo, para o Boltalha, mas o Yel, também morre, para o Yuri, 3x3, o Yuri ficou com, 1 de HP, 1, 1, 1 no Yuri, o Cello, está com 12, o Boltalha, com 26, se somar, esses 3, aí, não dá metade, velho, de 1, 1 minuto, para trabalhar, o SHZ, vai ter que, vai chamar a responsabilidade, o SHZ, é um jogador, que chama a responsa, na Mirage, ele jogou bem, ele vai, aí, ó, abrindo pela escada, o Vini, está só esperando, Tubarão, Linguiça, já leva o primeiro, ali, o Cello, que estava por trás, da Tauba, leva o SHZ, e aí, com 26 de HP, o Boltalha, vai ter que fazer, aí, um round, milagroso, velho, agora, já vai para 19, o Junior, finaliza, e acabou, a FURIA, continua, viva, na competição, na competição, na competição, no a questão,